E começou hoje a segunda etapa da obra na Avenida Goiás. O repórter Lucas Barbosa foi conferir como ficou a nova interdição. Vamos ver. Com mais um bloqueio, muitos motoristas perdem a paciência. Este carro tentou pegar a contramão para subir a Avenida Goiás, mas foi impedido pelos agentes de trânsito. Transtorno, né? A gente tem que fazer todo um desvio. Não tem o que fazer, né cara? É transtorno em cima de transtorno, hein? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Para quem depende do transporte público, não está nada fácil. Esse pessoal aqui estava esperando o ônibus passar. E agora está bloqueada a passagem e aqui o ônibus não passa. Sério? Falta uma comunicação, porque como pode perceber, ninguém está ciente que não está passando mais ônibus aqui. É, mas ali mesmo tinha um aviso mostrando que o ponto estava desativado. Ao saber disso, mudança de planos. Esses já são alguns impactos da interdição de mais um ponto da Avenida Goiás para quem sobe. Além da obra para a passagem do BRT, a Prefeitura de Goiânia vai instalar uma rede de drenagem de água para resolver os problemas de alagamento da região. As obras do BRT na região central de Goiânia têm três etapas. A primeira é lá, entre a Avenida Independência e a Paranaíba. Aquele trecho já está quase concluído, porque já foi feita a troca do pavimento. Agora, esse segundo momento, entre a Paranaíba e a Avenida Ianguera, terá o bloqueio total da passagem de veículos. Porém, moradores, por ter muitos prédios residenciais aqui e também comerciantes, vão ter acesso livre aqui. Porém, os comerciantes já temem queda no movimento. Aqui com certeza vai ter uma queda, porque infelizmente vai ser bloqueado o acesso aqui na Goiás. Mas tem outros acessos, através da Rua 8, o pessoal pode vir. Além dos avisos nas paradas de ônibus, há também sinalização para os desvios. Obrigado.